João de um lado Então a gente se encontra depois da aula na sala de teatro, tá? Poliana do outro Pode ser hoje depois da aula aqui na sala de teatro, né? Combinado Oi, crianças Ah, eu volto mais tarde Não, professora Sofia, fica! A gente também precisa da sua ajuda Será que eles vão conseguir juntar esse casal? Luísa dá uma chance e Afonso se antecipa Então a gente vai direto pro casamento Nesta segunda, 15 para as 9 da noite, As Aventuras de Poliana Aventuras de Poliana